A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajaras, visitou Teoflotone pela primeira vez após assumir o cargo. Ela esteve na aldeia Machacali, área rural da cidade, claro, foi Antônio Pesso e Vitor Cui acompanhar o balaço. A ministra deixou a prefeitura acompanhada da comitiva. Ela foi para a aldeia Machacali, na comunidade de Itamunheque, área rural em Teoflotone. Sônia Guajajara foi recebida com festa pelos caciques Sueli e Isael. Adolescentes entregaram presentes à ministra e à comitiva formada por autoridades da FUNAI e políticos. Os moradores da aldeia saudaram os visitantes com cânticos. O prefeito de Teoflotone, Daniel Sucupira, do PT, diz que a visita marca um novo tempo aos povos indígenas. É um compromisso do governo federal no Nordeste Mineiro. Então, quando o lançamento da campanha de imunização indígena foi feito aqui em Teoflotone, nessa aldeia, marcou que essa aldeia é importante. No momento em que o presidente Lula encaminha para cá a ministra Sônia e ela faz o compromisso de estar presente, significa também dizer que existe um compromisso de olhar para os povos Machacali, não só de Teoflotone, mas de todo o nosso território e as demais etnias aqui no nosso estado de Minas Gerais. A aldeia Escola Floresta fica na comunidade de Itamuieque, a 18 quilômetros do centro da cidade. Aqui, há dois anos, vivem cerca de 80 famílias. A unidade de saúde é a mais nova conquista da comunidade. Ela tem gabinete odontológico, sala para enfermagem e o médico. Tudo com identificação no idioma nativo. A ministra diz que isso é importante para a proteção dos moradores. A saúde indígena está sendo agora a primeira vez assumida por um indígena que assume a Secretaria Especial de Saúde e estamos, num momento, buscando reestruturar, fortalecer o subsistema de saúde indígena, fazer essa parceria com os municípios e, assim, fortalecer as políticas sociais, culturais, produtivas nos territórios indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas tem seis meses de atividades. É a primeira vez que a titular da pasta, a ministra Sônia Guajajaras, vem até o Flotone e visita o povo machacaliz. Mas não somente para receber pedidos, mas para trazer respostas à comunidade. São seis meses de ministério, mas nós já temos boas parcerias com outros ministérios, já garantindo programas e políticas específicas para a realidade dos povos indígenas. Sônia destacou a necessidade de resgatar a cultura machacaliz, que foi quase extinta no território no passado. Garantir uma estrutura, políticas para os povos que, historicamente, estiveram à margem de todo o sistema de políticas públicas. O povo machacaliz, segundo a história, foi reduzido, em algum momento, da ditadura militar a 40 pessoas. Aqui nós estamos numa retomada que tem mais de 400 pessoas, mas que tem toda aí uma falta de estrutura, de moradia, de estrada, de escola. E nós estamos agora aqui para entender melhor essa realidade, para acompanhar junto ao legislativo, esse fortalecimento desse apoio e dessa estrutura junto ao município para o povo machacaliz. Obrigado.